O que é a festa? 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 A festa está a bombar Dança, dança para o fogo alegrar Toca, toca, a festa está a bombar Dança, dança para o fogo alegrar Amanhã a noite os foguetes para o céu do rio E aqui com o joãozinho a festa é sempre a brilho E aqui com o joãozinho a festa é sempre a brilho E aqui com o joãozinho a festa é sempre a brilho do rio 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 do E aí